Sabia que o WhatsApp atualizou e agora dá para você ocultar que você está online para os seus contatos? Você pode ocultar para todos os contatos ou somente para alguns contatos específicos. Quer saber como fazer isso? Se liga então no vídeo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer no seu celular aí é verificar se o seu WhatsApp está na última versão. Abre a sua loja de aplicativos, pesquisa e vê se tem a opção para atualizar o seu WhatsApp. Se ele já estiver atualizado, o próximo passo é o seguinte. Abra o aplicativo, vem aqui nos três pontinhos, em configurações. Logo em seguida você vai vir em privacidade, depois visto por último e online nesta primeira opção. E observa o seguinte, a configuração aqui em cima vai influenciar na configuração que está sendo mostrada aqui embaixo. Portanto, se as pessoas poderão ver se você está online no WhatsApp ou não, provavelmente para você estará habilitado desta forma. Se você não quiser que ninguém veja quando você está online no WhatsApp, o que você deve fazer é o seguinte. Primeiramente você vai configurar esta opção aqui em cima, o visto por último. Quais os contatos que podem ver quando você esteve por último no WhatsApp. Se você não quiser que ninguém veja, você vai selecionar aqui ninguém. Logo em seguida, aqui abaixo você vai ver quem pode ver quando estou online. E aí você deve selecionar a opção todos, se você quiser que todos vejam quando você está online no WhatsApp. Ou mesmo que visto por último. Então, se você deixou selecionado aqui em cima que ninguém poderá ver quando você esteve por último no WhatsApp, aqui abaixo também ninguém poderá ver quando você estiver online no WhatsApp. Agora, para você ocultar o seu online e o visto por último para uma pessoa específica, você vai selecionar esta penúltima opção aqui, meus contatos, exceto. E aí você vai selecionar aquela pessoa que você não quer que veja quando você está online no WhatsApp. Você vai deixar marcado, vai dar um ok. E como você pode ver aqui embaixo, já está aparecendo aqui um contato excluído. Todas as pessoas poderão ver quando você está online no WhatsApp e o seu visto por último, exceto este contato. É só você manter aqui embaixo com esta configuração. Comenta aqui abaixo se o seu WhatsApp já atualizou com esta opção. Deixa um like se eu te ajudei com este vídeo. E se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como este vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo então no próximo vídeo e valeu!